Oi bonitas, tudo bem com vocês? Bom, vim aqui fazer um vídeo rapidinho pra vocês, vou tentar ser rapidinha pra falar sobre o primeiro dia de aula da Isa que foi ontem. As meninas estão me perguntando bastante, principalmente as que têm filhos, que estão vindo pra cá e querendo saber como funciona o transporte aqui. Então, como vocês viram, quem me acompanha no Instagram viu, ela foi ontem, primeiro dia de aula dela, ela não ficou em Cantanhede, não teve vaga pra ela, eu fiz a matrícula dela quando eu cheguei em junho, mas mesmo assim não teve vaga pra ela, ela foi pra Kadima, que é como se fosse um bairro mais distante daqui. Eu não sei como se fala aqui ainda, não sei se é outra freguesia ou se é outro distrito, não sei explicar direito. Quem assistiu o vídeo souber, pode comentar aqui, explicar aqui, eu agradeço. Mas é como se fosse um bairro distante de Cantanhede. Então, eu precisava da carrinha, que seria um ônibus escolar, pra estar levando ela pra lá, pra Kadima. Mas como vocês sabem, eu moro em Polvo da Lomba, que fica cinco minutos de Cantanhede. Então, é como se fosse outro bairro, que é afastado de Cantanhede. Então, no caso, eu precisaria de um ônibus, que pegasse ela aqui perto de casa, e levasse ela pra escola de Kadima. Mas não tem um ônibus que faça isso. Então, ela ia ter que precisar pegar duas carrinhas, dois ônibus escolar. E no caso, ia ser um daqui, de Polvo, perto da minha casa, pra escola de Cantanhede. E na escola de Cantanhede, ela ia descer da carrinha, ia pegar outra carrinha, pra estar indo pra escola de Kadima. Que é onde que ela ia estudar, estar estudando. Então, eu fui lá, pedi esses ônibus pra ela, escrevi ela, coloquei o nome dela lá. E tudo bem. Domingo, a monitora da carrinha que vinha pegar ela em Cantanhede e levar ela pra Kadima, me ligou, me explicou tudo direitinho. Quem tá conversando comigo, eu falei o medo que eu tava disso. Dela ter que pegar dois ônibus sozinha, ter que descer de um ônibus e entrar em outro ônibus. E como é um país diferente, uma língua diferente, ela não entende ainda direito. É o que as pessoas falam. Então, eu tava com muito medo, mas muito medo mesmo. Porque no Brasil, eu levava ela e me deixava lá na porta da escola, esperava ela entrar dentro da escola e depois eu ia embora. E na hora de buscar, eu ia buscar, se eu não fosse, o pai dela ia ou a avó dela ia. Alguém que, de confiança minha, ia buscar. Então, pra deixar ela ir sozinha, foi muito, muito tenso pra mim. Então, aí no primeiro dia, que foi ontem, o que que eu ia fazer? Eu ia levar ela, porque eu queria conversar com a professora, até a Cantanhede. Em Cantanhede, ela ia pegar a carrinha pra ela já ir acostumando. Mas eu ia deixar ela na carrinha, junto com a monitora, eu ia acompanhar o ônibus até a escola dela de Kadima pra conversar com a professora. E nesse percurso, eu ia ver como funcionava. E foi tudo bem. A carrinha chegou, eu deixei ela na carrinha, ela entrou dentro do ônibus, eu conversei com a monitora, foi tudo certo, tudo ok. Acompanhei o ônibus até a escola, cheguei lá, conversei de novo com a monitora, deixei tudo acertadinho com ela, e depois fui conversar com a professora. A professora dela é um amorzinho, a sala dela que ela pegou é uma sala que só tem brasileiros, não sei porquê, mas só tem brasileiros, ela disse nessa sala, na sala dela. Eu fiquei mais tranquila também, eu fiquei com medo dela ter algum preconceito, ou algum tipo de bullying. Mas enfim. Aí, na hora de voltar, eu passei na câmara, que é onde eu fiz o cadraço dela pra pegar a carrinha, e falei que a moça que trata dos transportes, que o monitor da carrinha que vai pegar aqui na praia de casa, no povo da Lomba, não entrou em contato comigo, pra dizer onde ele ia pegar ela, nem o horário. E ela me disse que ele falou que tinha pegado a Isabelle, falou pra moça da câmara que tinha pegado a Isabelle sim, e que tinha dado tudo certo. Eu estranhei, porque ele não pegou a Isabelle. Então, como ele falou isso pra ela? Aí eu já fiquei meio assim com esse homem. Aí tá bom. Deu um tempo, ele me ligou, falou, perguntei o nome dele, perguntei como ia ser, ele me deu um lugar pra pegar a Isabelle, e deixar a Isabelle, o horário certinho, e tal. Falei assim, olha, ela não veio com vocês, mas ela vai voltar com vocês. Ele, não, tudo bem, vou pegar ela na escola, enquanto tem ed, e vou deixar ela no ponto. Ok? Fiquei tranquila? Aí deu o horário da carrinha chegar, subimos ao ponto, pra esperar ela. A carrinha ia chegar às 5h40, era 6h da tarde, e essa carrinha não chegou. E eu já comecei a ficar desesperada. Já comecei a entrar em desespero. Falei, meu Deus do céu, já tá demorando demais, já tá demorando demais. Será que aconteceu alguma coisa? O que que eu fiz? Liguei pro monitor. Aí eu, o abençoado do homem, vem e me diz, que surgiu um imprevisto, e ele tinha avisado na câmara, que não ia poder ir. Eu falei, como assim? Como que o senhor não ia poder ir, e avisou? Por que que o senhor não me avisou, que não ia pegar ninguém lá na escola? A minha filha tá onde? Ah, e liga pro motorista, porque o motorista deve ter passado lá. Falei, me passa o número do motorista. Ele passou o número do motorista, e liguei pro motorista. Ele falou assim, olha, eu não peguei nenhuma criança, a única criança que veio comigo, que eu peguei, foi a criança que foi comigo, pra escola, de manhã. então, eu não peguei nenhuma criança, além dessa. Falei, mas como assim, que eu falei com o monitor? O monitor falou que ia pegar, assim, e ele simplesmente falou que não deu, e não avisou ninguém, que era pra pegar a menina na escola? Eu entrei em desespero total, porque a gente subiu uma pé, pra pegar a menina, pra pegar a Isabelle. O Marcos viu que eu, eu fico falando com ele, eu falei, ele não pegou a Isabelle, ele disse, eu correndo, correndo pra casa, pegou o carro, subiu correndo com o carro, a gente ficou desesperado, liguei pra monitora do outro carrinho, ela falou, liguei pra monitora do outro carrinho, perguntei pra ela, com quem que ela tinha deixado a menina, porque a outra carrinha não tinha pegado ela, ela foi super atenciosa comigo, falou que era pra eu ficar calma, porque ela não tinha ficado sozinha na escola, ela tinha ficado com as senhoras que ficam lá na escola, porque aqui, além de você ter o período normal de aula, você fica até as cinco horas, que é as atividades extracurriculares, e tem mais um período que as crianças ficam na escola também, caso o pai precise deixar. Então, a escola estava cheia de gente, ainda. Mas mesmo assim, eu desesperada, a gente foi moendo, correndo pra escola, quando a gente estava entrando em Cantanhete, quase chegando na escola, a moça da escola me ligou, falando que a Isabelle estava lá, e que ninguém tinha ido buscar ela. Aí eu expliquei que a carrinha não tinha pegado ela, que eu já estava chegando. Gente do céu, foi um desespero tão grande, mas tão grande, que eu queria grudar no pescoço daquele homem, que falou comigo que ia pegar a menina, e não pegou coisa nenhuma, não me avisou, não deu nenhum tipo de satisfação, nem nada, e pense no meu desespero. Aí eu peguei ela, graças a Deus, ela estava bem, estava lá, cheguei na escola, ela estava dentro da escola, a porta estava trancada, tinha outras crianças também, que não sei o que aconteceu, e não foram buscar elas também. Mas a porta estava trancada, não tinha como ninguém entrar, só foi aberta quando eu bati lá, as crianças que estavam lá, a Isabelle também chamou a moça, e daí, ela foi lá, deslancou a porta, e liberou a Isabelle, e falou que era para mim, que ela não tinha nada a ver com a história, que eu tinha que resolver com a carrinha. Eu entendi isso pelo lado dela, que ela não tinha nada a ver mesmo, quem teve culpa foi o monitor, que não soube, não teve a capacidade, de avisar o motorista, que era para ele pegar a Isabelle, então o motorista fez o trabalho dele. Quando a gente estava saindo da escola, a gente entrou dentro do carro, e chegou uma van preta, e um homem estava desesperado, entrou dentro da escola, o Marcos falou, eu acho que é esse o homem da carrinha, que ia pegar a Isabelle, que ele está aí desesperado. Eu não sabia. Aí quando foi hoje de manhã, eu não quis ligar para o monitor, nem para o motorista, que eu estava com tanta raiva, tanta raiva, queria esganar aquele homem, uma dor de cabeça tão grande, por causa do que aconteceu. Eu não liguei, então eu não sabia que horário ele ia passar. Eu me lembrava que ele tinha falado, 8h15 ou 8h20. Então o que eu fiz? 8 horas eu estava no ponto, que o motorista me falou. Aí foi dando 8h10, 8h11, aí eu fiquei meio assim, foi assim, nossa, já era para estar chegando, né? Fui lá e liguei para o motorista. O motorista, não, não é aí o ponto. O ponto é no, que eu vou pegar ela, é no ponto do outro carro. Era muito mais distante de onde eu estava. Então, além do monitor não ter avisado o motorista para pegar a minha filha na escola, ter deixado ela lá, Deus dará, ele ainda me explicou o horário errado e o ponto errado. Eu, com a Maria Clara, e o Pietro pequeno, de manhãzinha, ele estava tudo com sono ainda, que não tinha como eu deixar eles em casa, então eu levei ela para o ponto para deixar a Isabelle. E a Isabelle já reclamando, porque a Isabelle, ele é mó reclamando. Tive que descer correndo. Correndo. Graças a Deus, que o homem passou e ele parou. Quando ele parou, eu vi que era o mesmo homem que estava ontem na escola desesperado, com uma van preta. A mesma van, o mesmo homem. Falei, pelo menos, ele não estava errado, o motorista não estava errado, mas pelo menos ele teve a consideração de voltar lá na escola para buscar a Isabelle, porque ele viu que eu estava desesperada eu desliguei o telefone na cara dele e saí correndo atrás da Isabelle. E aí ele falou, ele falou assim, olha, eu não podia parar aqui para você, o ponto certo é lá no ponto do outro carro, mas eu vou parar hoje para você. A minha sorte, porque senão eu ia perder a van, porque eu estava com os pequenos e ainda faltava um bocado e ainda faltava um bocado para mim andar ainda. E ela ia perder a carrinha e ela ia perder o dia na escola. E não pode perder o dia. Eu perdi a apresentação por culpa da escola também. Eu perdi a apresentação na sexta-feira e eles perguntaram o que tinha acontecido porque eu não fui na apresentação com a Isabelle. Então, aqui não pode de jeito nenhum faltar. Então, ele parou para mim, me explicou direitinho, me falou o horário, me falou o ponto certo, e graças a Deus deu tudo certo porque deu oito e meia, que é o horário que era para ela estar na escola e pegar outra carrinha. Eu mandei mensagem para a monitora perguntando. Ela falou, olha, já peguei a Isabelle, já entreguei a Isabelle na escola de Kadima, está tudo bem. Eu falei, graças a Deus, vou ficar mais tranquila. Ela falou assim, pode ficar tranquila que a Isabelle está entregue na escola. Gente, hoje foi o meu medo. aí, na hora de vir, ele falou oito, seis, cinco e quarenta, ele ia estar passando. Deu cinco e cinquenta, ele não chegou. Eu já comecei a ficar desesperada de novo. Estava no ponto certo de novo, o horário certo. Liguei para ele, eu falei, o senhor está com a Isabelle, está com a menina Isabelle. pode ficar tranquila, eu estou com a Isabelle e daqui a pouco eu já estou passando aí, eu estou passando, deixar a outra criança e eu já estou passando aí. Nossa, foi, nossa, quando eu vi a Isabelle descendo na van, nossa, eu me senti um alívio, porque foi um transtorno, foi um sufoco que eu passei ontem. Eu fiquei com muito medo porque é um lugar diferente. É um lugar diferente, é pessoas diferentes, é culturas diferentes e é novo para ela ter que fazer isso. Eu fiquei com medo, ela também estava com medo, mas eu coloquei o meu número de telefone em todos os cadernos dela, coloquei o papelzinho, o endereço, o meu número, o número do pai dela, o meu nome, o nome dele, certinho, para que se acontecesse alguma coisa, ela está com esse número na bolsa. E foi o que ela fez na escola. Na escola estava demorando para ir buscar ela, ela pegou e deu o papelzinho para a moça, a moça foi e me ligou. Mas como eu já tinha, eu tinha visto o que tinha acontecido, então eu já estava a caminho já quando a moça da escola me ligou. Mas esse foi o sufoco que eu passei, graças a Deus não aconteceu nada, foi um susto só, para mim, para ela nem tanto, porque ela nem se ligou muito no que aconteceu, ela só falou que o outro moço da carrinha não veio, mas ela não se ligou, mas eu e o Marcos ficamos desesperados, desesperados mesmo, porque a gente ficou com medo dela estar lá sozinha na escola, ou ter fechado o portão e ela ficou para fora da escola. E é novo, ela não sabe onde é as coisas, aqui o carro da polícia é diferente, então eu falei para o Marcos, nem eu sei direito qual é o carro da polícia, então para ela pedir uma ajuda ia ser difícil. mas foi isso, hoje correu tudo bem, ela gostou, foi tranquilo, graças a Deus, e é isso, eu tenho que contar o meu relato para vocês, eu falei que ia ser rapidinho, mas demorou, mas foi isso, gente, aqui é bom de se viver, mas dá medo, dá medo, principalmente nisso, que você tem que desapegar um pouco da sua cria, mas é isso, gente, mas do resto foi tudo bem, então um beijo para vocês, boa noite, até mais. Chegou, gente.